Estou participando do desafio Renze. Mas o que é a Renze? A Renze é um shopping online onde você encontra os melhores produtos pelos menores preços. E o melhor, tudo isso em um só lugar. São milhares de ofertas esperando por você. Corra para aproveitar! Então, o que me levou a criar o canal principalmente foram meus amigos. Sempre estavam lá martelando para mim, falando Grava vídeo para o YouTube, cara. Grava vídeo para o YouTube porque você solta umas piadas na hora que não é para soltar. Mas a gente sabe que isso daí é automaticamente, que sai. Nisso, eu pensei comigo. Pô, por que não criar um canal no YouTube para mim, né? Porém, eu fiquei tempos com isso na cabeça. Nunca um dia eu resolvi criar o canal. Sim, agora vai, né? E passar um pouco dessa energia que eu tenho para a galera. Para ver o que eles achavam. Até hoje está dando certo, você vê? O conteúdo do meu canal principalmente é o humor. A minha missão nesse canal é fazer a galera sorrir. Não importa se o mundo estiver caindo atrás de mim. Eu quero fazer a pessoa que está me assistindo dar aquela risada, sabe? Aquela risada e esquecer todos os problemas. Talvez ela esteja passando, tá? Eu sei que eu tenho alguns amigos meus que já falaram para mim que assistindo os meus vídeos, eles são muito ajudados. Dizendo assim, né? Eu sou de Itapetininga, São Paulo. Uma cidade que fica mais ou menos a 150 km da capital paulista. Inclusive, Itapetininga é o lugar onde surgiu a Tassielli, né? A minha futura madrinha, se Deus quiser. Então, sim, agora vai, porque é o seguinte. Lembra que eu falei no começo para vocês que eu sempre quis criar um canal? Eu sempre tentava criar o meu canal, mas eu não conseguia gravar. Chegou um dia que eu recebi um presente, né? De uma equipe do Luan. E eu queria mostrar para a galera. De algum jeito eu queria mostrar para a galera, né? Gravei o vídeo, ficou super bonito. É o primeiro vídeo do canal. Ficou super bem editado, na minha opinião, né? Foi com o celular, mas ficou muito bem editado. Assim que eu postei o vídeo, já veio a frase na minha cabeça. Sim, agora vai. Porque eu sempre quis criar um canal, mas não consegui. Aí, dessa vez foi, entendeu? Por isso sim, agora vai. Então, o motivo de eu ter aceito esse desafio da Renzi... Primeiro que eu gosto do desafio, né? Segundo, quem que está no YouTube hoje em dia não quer ser um YouTuber famoso, né? Ter o seu público, né? Eu tenho 1.700 inscritos, então isso para mim é pouco, né? E outra, quem não quer ter os melhores equipamentos e ser patrocinado pela Renzi? Minha melhor loja online, na minha opinião, da internet inteira, né? Então, eu acho que isso me fez aceitar esse desafio. Tá, assim, um grande. Só está começando o desafio. Gravando. O que me levou a ser o YouTuber? Ah, peraí que o meu dedinho apareceu aqui. De novo, está aparecendo. Não, porque você aceitou o desafio? Ranger. É Ranger? Oi, neném. Tudo bem? Olá. Ela está gravando. Você não vai aparecer. Não, mesmo? Vai sim. Fala oi para a Tassi. Fala! Oi, Tassi! Ela é muito vergonhosa mesmo. Tassi, meu olho foi deformado, né? Ela acabou de gravar. Não, mas tudo bem.